município de Terezópolis, alguns caminhões que estão vindo lá do Jalém e Paraíba estão sendo parados aqui, né? Quem quiser aderir à greve, para. Quem não quiser, segue viagem. Olha lá, olha lá parando, olha. A maioria tá parando. Polícia Rodoviária Federal aqui, nessa viatura aqui, tá? Você tá acompanhando aí? Estamos ao vivo, ao vivo. Estamos ao vivo aqui, tá? Ao vivo. Qual a maior reivindicação? Rapaz, isso daí tem que abaixar pra nós e tem que melhorar pra nós aí, ó. Entendeu? Gasolina, cara, óleo. Vamos meter bronca, filha. Entendeu? A maioria tá aderindo? A maioria tá parando? A maioria. Tá todo mundo fechado aqui. Entendi, entendi. Todo mundo fechado. Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Rodoviária Federal falou alguma coisa? Falou não, tá fechado com o nosso também. Para no acostamento, né? Isso tá fechado com o nosso também, a gente tem filhos aqui, ó. Isso aí. Tá aí, olha só, você tá acompanhando, estamos ao vivo, tá? Ao vivo aqui, as margens. Volta na frente aí, ó. Na frente aí, vai. Olha só, agora parou, hein? Volta aí, volta aí, pô. Agora parou mesmo, agora parou tudo. Ô, garoto, tá aí os caminhões parando aqui, ó. Segura a carreira, segura a carreira. Segura, segura aí, né? Olha aí, mano. Ô, jeito é pra cá, mano. Tá aí, olha, agora uma carreta sendo parada aqui. Vamos ver se o rapaz vai... Vai aderir aqui o movimento, hein? Viaduto da Prata. Estamos às margens.